Nós já sabíamos, tá certo, que essa lista viria e que indiscutivelmente vai aumentar o desgaste e a credibilidade do Congresso Nacional junto à sociedade brasileira. Esse é um fato consumado. E, diante do fato, nós temos que buscar rapidamente, tá certo, alternativas para que possamos ter uma legislação clara com a participação do cidadão, digo, eleitor, não só no momento do voto, eu defendo a tese do eleitor na identificação do repasse do dinheiro ao político ou ao partido político dentro daquilo que será criado o fundo de financiamento das eleições. E, com isso, nós criarmos um clima capaz de resgatar essa credibilidade e o Congresso poder viver um novo tempo de legislar e de fortalecer cada vez mais a demanda da sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto